Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre as minhas comprinhas na Shine. Eu já tinha comprado umas tessas na Shine, só que ainda não tinha feito um unboxing. Nesse vídeo eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz na Shine. Tudo R$70,00. Vamos lá, vou mostrar todos os itens que eu comprei. A soma total deu R$70,00. Acreditam? Vamos lá! Aqui está a embalagem. Ah, esse aqui é um fone de ouvido. É um fone de ouvido que eu tinha pedido, né? É muito bom esse fone de ouvido. Ah, as toquinhas! As toquinhas, gente. As toquinhas da Jade. Lembra das toquinhas? As toquinhas de quadro. Ai, elas são maravilhosas! Toquinhas. Cadê? Ah, esse aqui é aquele estapa-olhos para dormir. Eu estava com muita vontade, porque meu quarto é muito... Meu quarto é muito iluminado, muito iluminado. Então, isso aqui ajuda muito a dormir. É bom! Então, eu gostei. Vou lá, vou testar, tá? Enfim, é. Mais uma toquinha. Na verdade, foram quatro toquinhas que eu pedi, né? Quatro toquinhas. Dessas de seda, né? Que ajuda a tirar o frizz do cabelo. Aqui é fácil. Aqui é a recomendação deles. Acho que é a embalagem, né? Que eles colocam. É. Assim, gente, eu estava louca que essa bolsa chegasse. Vocês não têm noção do quanto... Vocês não têm noção do quanto eu estava louca que essa bolsa aqui chegasse. Louca, 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 louca. Eu vou abrir para vocês. Ai, como é lindinha. É porque eu queria uma bolsinha, mas para você botar só o celular, sair para os locais, sabe? E usar... Botar o celular. E tal. Gente, como é que eu tenho que eu tenho. Ó. Caramba! Ela é maior do que eu imaginei. Eu pensei que era menor, mas o tamanho dela é linda. Fecha aqui e abre aqui. Ah, ela tem bastante espaço, hein? Aí aqui você bota... Aqui você coloca as alcinhas, né? Você pode colocar aqui as alcinhas. Usar muito, 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 muito. Amei, amei, amei. E aqui foi um conjuntinho. Um conjuntinho que eu pedi de academia. Um conjuntinho de academia que eu estava querendo. É... Para malhar e também serve para você sair também. Ambos os usos. Vamos ver se ela ficou. Ai, gostei. Tipo um topzinho. Ai, o topzinho. O top com a... Ai, com o shortinho. Legal. Legal, gostei. O tecido é muito bom. Isso aqui você pode usar para academia, como também para... Para... Pode usar também para... Tipo com casaco. Look ciclista. Esses que estão bem na moda. Gostei. Adorei. Todos esses itens aqui. Tudo R$70,00. Na Shine. Muito, muito, muito bom. É muito boa essa plataforma. Eu adoro. Já venho usando há muito tempo. E gosto bastante. Nunca tinha feito um box. Mas aqui está um box. E eu vou usar muito esses modelinhos. Muito, 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 muito esses produtos. Vou adorar. O fundo de ouvido, na verdade, é da minha mãe. Eu já tenho meu fundo de ouvido. E gostei bastante. E... Esse aqui é para ela, né? E a bocinha também. Eu vou usar muito. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui embaixo. O link de cada produto. Para vocês se interessarem. E ir lá e comprar. Adorei. E aí, se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal. E compartilhar aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Tchau.